O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, declarou que o Paraná está em estado de epidemia de H3N2. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa na manhã da quarta-feira de ontem, em Curitiba, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da CESA, Secretaria de Estado da Saúde. Ele destacou ainda que a tendência é que os números aumentem ainda mais nos próximos dias. Ao todo o estado contabiliza 822 casos confirmados da doença em 144 municípios do Paraná, cerca de 36% das cidades do estado. Foram contabilizados, segundo o secretário, 12 mortes pela doença entre os dias 11 e 10 de janeiro. Os óbitos são distribuídos em 9 municípios do Paraná. Foram 6 homens e 6 mulheres. A CESA confirmou também que detectou o primeiro caso de variante Ômicron no Paraná. Trata-se de um homem de 24 anos, morador de Curitiba, que apresentou os primeiros sintomas no dia 14 de dezembro de 2021 e teve o caso confirmado no dia 18. Quem, Rafael? E aí? A gente está com uma epidemia dentro de uma pandemia, mais um sinal amarelo. Quais cuidados a gente toma a partir de agora? É, como a gente vem sempre comentando, mais uma variante. Então, essa tem algumas diferenças das demais. Ela é mais fácil em você se infectar com ela. Mas, a princípio, alguns especialistas dizem que ela é mais tranquila. Quando você pega ela, ela não tem tanta repercussão na sua saúde. Então, eu acho que os cuidados, como sempre, máscara, álcool em gel, se cuidar, tentar se aglomerar o mínimo possível. Nós sabemos que tem algumas atividades que é impossível, senão você não ganha o seu ganha-pão, por óbvio. Mas, eu acho que nós estamos aprendendo, Vitor, a lidar com essa situação. Então, enquanto nós falamos da vacinação, eu também acredito, como o Agnaldo tem esse posicionamento, que vai ser igual àquela vacina do H1N1, né? Acho que vai ter todo ano. E é bom, porque eu acho que a população mundial, ela sofre alterações, inclusive, nas questões da saúde. Agnaldo. É isso, eu tenho sido repetitivo aqui, mas é achar que essa Omicron é o final ou o começo do fim da Covid. Mas, a gente vai ainda, alguns, por mais otimistas que sejamos, eu acredito que ela vai ainda por alguns anos. A gente vai ter que se precaver com a própria vacina, enfim, o uso da máscara deve ser estendido. Mas, é saindo, eu acho que é o marco de que estamos saindo e tentando voltar à normalidade, mesmo com alguns governadores, enfim, buscando algumas restrições. Eu acho que necessária nesse momento, porque, mesmo que seja uma gripezinha, até gripe mata. Então, temos que tomar cuidado mesmo.